Aue, nós temos na Aruba um tripartite, um interesse entre Aruba, Corsal e Saint-Martin. Nós temos o primeiro tripartite do gabinete Weave Cruz II, já no novembro de ano aqui, com o primeiro de Saint-Martin, Silveira Jacobs e o primeiro de Corsal, Sr. Peck Pizas, a vir em Aruba. E aue, nós temos em dois. Já quando a doutora Aruba acaba para a reunião com o secretário de Estado, nós planejamos isso aqui em uma ínta. Deu reunião assim, para o papel de diferentes temas, com o interesse comum na isla, nós temos um pouco mais leu do outro, um pouco mais perto do outro. Na isla, nós temos diferenças, mas o reto é grande, é afetá-nos cada um de mesma maneira. E agora, como isla, como país, nós temos que buscar solução para nós. Se você faz o contrário, nós temos dois islas em Rúmã, quase que estão juntos. Tripartite aqui no ano passado, também no gabinete Weave Cruz II, também nós começamos aqui, e sempre nós temos uma boa experiência com nós. Aue, um tema, um pouco relevante, está também. Vamos dizer, é vervou a afspraquinha, é palavrachona assim, com o secretário de Estado, ayer. Isso aqui está tratando de cojo, de maneira como nós informámos ayer, com três países do Caribe, como a Aruba, Cruzado e Marte, junto, a escolher uma alternativa, uma alternativa em vez de cojo, para seguir para a Rúmã, e aue nos apalabra, quem também faz o Kiko, que ora nós faz o Kiko, mas o fim de agosto, nós também temos outro tripartite, de maneira essa aqui, e ora é mais certa clara, para nos presentele na Holanda também. Nós fazemos uma boa palavra, mas é vista também com o equipe que nós temos, nos conselheiros, e a Amtelar, de aconsejar cada um país também, de trabalhar um pouco com o outro. Nós toca vários temas financeiros, nós toca temas para o que trata de 2.5%, de 2.6%. e agora nós temos que explicar, que a Aruba, agora que nós temos, que a Riba Agenda de Reis, ministro de Chapierrena, que nós temos condições, que o acordo aprobado, e agora nós temos que, guarda para que o Parlamento, passa a lei de Alentei, se é passe, e agora nós temos que cumprir uma condição, e nós temos que guarda o Conselho de CFT, mas o custo, para nós, para nós, para pagar, na juli, é 5% de salário, naquele empleado público. e agradecer a premiação de Saint-Martin e de Corçó, e na equipe, para bem a Aruba, para aceitar a invitação de Aruba, e para a reunião, muito fructífera, que nós temos. Então, eu quero ver como país na Aruba, Aruba, Corçó, Saint-Martin, para ver a Aruba com Corçó, nós temos hobbicos em comum, e nós podemos lograr hobbima, se nos unir.